Música Nascia minha mana, um artista veterana, de grande sabedoria Tinha uma bonequinha, e até hoje estou lembrado Do rostinho tão bonito, e um corpinho cinturado Tinha sombrancelhas grossas, e o cabelo cacheado Tudo era feito a mão, tudo de barro moldado Meu Deus que linda escultura, aquelas lindas figuras Até hoje estou lembrado Ela deixava as bonecas, lá no sol para secar Os pais chegavam da roça, e ali parava pra olhar Às vezes ela me mandava, ir lá na venta buscar Um pedacinho de chita, pra bonequinha enfeitar Uma cena comovente, que ficou na minha mente Pra nunca mais apagar Mas um dia uma boneca, com barra ainda molhado Ela deixou pra secar, lá em cima do telhado Aquele corpinho lindo, e aquele rosto encantado Mas um fato curioso, nesse dia foi citado Depois que o barro secou A bonequinha ficou, com os dois olhos fechados Estava ali o destino, lançando seu desafio Aqueles olhos fechados, que o próprio tempo escubiu Uma tristeza tamanha, a nossa casa invadiu Uma cortina de luto, cada um de nós vestiu Aquela artista menina, tão nova e pequenina Da gente se despediu Partiu do planeta a terra, e só a saudade ficou Olhando aquela boneca, que tanto ela caprichou O vídeo teve da vida, com ela contracenou Minha maninha sem vida, a nossa casa deixou Artista que a gente tinha, imitando a bonequinha Os olhos também fechou Tchau, tchau, tchau!